Então, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma receitinha que é a torta e eu vou estar usando esse pão aqui de forma para fazer essa torta, vou usar a carne moída, vou usar o creme de leite que é para fazer o molho branco, molho de tomate, leite, que é para molhar o pão de forma, peito de peru e mussarela. E aí, para a primeira parte dessa torta, que é de pão de forma, eu vou estar fazendo um molho com carne moída. Já coloquei a carne moída, agora é só refogar, você pode colocar também cebola e outro tipo de tempero que você quiser, o tempero é da sua preferência, E eu coloquei os temperos que eu gosto de fazer, de temperar mesmo a comida, o que eu uso diariamente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.